Boa tarde, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta com mais uma hora treze pra bater um papo com vocês aí sobre essas querelas do Brasil, né? Brasil cada dia que passa sobre esse governo Bolsonaro descendo ladeira abaixo, vitimizando seu povo e sendo objeto do escárnio mundial, né? Do escárnio internacional. O Brasil que já foi tão admirado, já foi um país tão querido lá fora, hoje é apontado como quase um párea na comunidade internacional por conta do desgoverno neofascista, né? Que se instalou no país em 2018. Mas vamos ter em frente e vamos tratar aí dessas questões no curso aqui do nosso bate-papo. Mas antes disso eu peço a vocês que me digam se o áudio tá chegando bem, se o vídeo anístido tá chegando bem. Quero também muito saber de onde você tá falando, de que cidade, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro, né? E a todos que estão aí nos acompanhando, né? Deem o like, se inscrevam no canal, canal da resistência, é muito importante que nós ampliemos, né? A nossa rede, a minha, o meu canal no YouTube, enfim, né? Vamos, vamos nos fazer fortes, né? Nos fazer presentes, né? Para o enfrentamento devido com a extrema-direita, com o neofascismo, né? Que não são donos aqui das redes sociais, tá? Então, como é que tá aí, Helena? Boa tarde, Adi, boa tarde a todos. Tem muita gente entrando aqui para acompanhar o nosso bate-papo. Já temos aqui a Maria Cristina, a Luma Araújo, a Vana Carvalho, dando boa tarde também a todos. Maria Tereza, que tá sempre aqui conosco. A Silvia Ló, o Alex José, lá de Panambi, no Rio Grande do Sul, Marilene, Galdino, Deusdete, a Pituca, Cíntia Calil. Temos o Alide Damus aqui, Odir. Quem? O Alide Damus. É meu irmão, seu cunhado. Cássia Sá. Dando boa tarde, falando, lamentando já de cara esses tempos de trevas que nós estamos vivendo. É verdade. José Luiz, a Clarice Graziottin, a Neide Rony, as pessoas não estão dizendo muito de onde estão falando, mas estão todos aqui dando boa tarde. Clarice, você é parente da Vanessa? Você leu aí Clarice Graziottin? É, tem a Clarice Graziottin, não sei. Você é parente da da Vanessa, Clarice? É, tem algumas pessoas dizendo que a voz está replicando, mas em compensação outras dizendo que o som está ótimo. Então, talvez seja um problema do equipamento deles ou da área que eles estão escutando, né? O Adonaldo Santos, o Jefferson, lá do Alegretti, que já traz a questão da vacina, a preocupação, essa questão da vacina chinesa, que nós vamos falar daqui a pouco. A Teresinha Boneno, o Carlos Augusto, a Maria Helena Albuquerque, Silvane da Silva, de Butia, Irene Ainolo, a Marli Fernandes, é muita gente, Lu Maraújo, Sebastião Baldino, José William, a Rosa Nunes, que se declara sua fã, a Lu Maraújo do Rio, o Jorge Graciano, dando boa tarde, o pessoal do bem, a Sheila Ferreira, Carlos Augusto de Magé, a Marli de Jacarepaguá, o Fora Bolsonaro, evidente, já está aqui conosco, aparecendo diversas vezes, Salvador, a Maria Helena, a Denise Gaspar, nossa companheira, bom dia, companheiro, Bolsonaro recuou da compra da vacina, vamos falar sobre isso. Panambi, Rio Grande do Sul, Alexia Silva, de Lourenço do Sul, São Lourenço do Sul, a Vânia, de Recife, Maria Tereza, lá de João Pessoa, já foi anunciada, a Deusdete, é de Palmeira dos Índios, em Alagoas, a Mari Dias, Maria das Graças, tem Blumenau, a Irene, Interlargo, São Paulo, adora Santos, muita gente já aqui em ritmo de campanha, fazendo já a sua campanha, dizendo que sou 13, vamos de 13 nessa eleição, Cacau Glória, que também está sempre aqui nos acompanhando. Um abraço, Cacau. Lá de Minas Gerais. Ah, boa tarde também, Cacau. E o da Regina, do Flamengo, a Carla Wayne, de Porto Alegre, hoje, Porto Triste, Cátia de Canoas, Edson de Caxias do Sul, o pessoal do Sul está aqui em peso também hoje. Cleiton, lá de São Paulo. Bom, tem muita gente chegando. Então, para a gente dar início aí ao nosso bate-papo de hoje, e já que muita gente já trouxe essa preocupação aí, junto com o Boa Tarde, acho que a gente podia começar falando sobre essa questão, né, que Bolsonaro anuncia que não comprará essa vacina chinesa, que muitos estavam aí com, jogando muitas esperanças e muito ansioso por ela, né? O que que você avalia sobre isso? Não, isso mostra várias coisas, né, em relação a esse desgoverno de Bolsonaro, né? Primeiro, a sua subserviência absoluta, né, acho que jamais um governante brasileiro foi tão subserviente aos Estados Unidos como Bolsonaro é, né? E é de uma maneira irresponsável, duplamente irresponsável. Tudo indica que o candidato democrata vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. E Bolsonaro se comporta como preposto de Trump, que possível, provavelmente, vai ser derrotado. agora, sobretudo, é a sua irresponsabilidade pra com o povo brasileiro, né? Por conta de politiquice, de politicagem, né? Bolsonaro, pra atender ao seu patrão, ao seu senhor, Donald Trump, anuncia que não vai comprar a vacina chinesa, né? Ataca a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Outra irresponsabilidade, é mais uma atitude de desapreço, né? De Bolsonaro pra com o Brasil, pra com o seu povo, né? E bate cabeça com o seu ministro da saúde, né? O Pazuelo, que aliás, deixou positivo, acabei de ler aqui, deixou positivo pro covid, o Pazuelo, né? Fez um acordo com os governadores e acertou com os governadores a compra por parte do Ministério da Saúde de 46 milhões de doses da vacina chinesa, né? Isso tudo foi acertado com os governadores. E Bolsonaro agora vem e diz que não vai comprar essa vacina chinesa do Dória, né? E desautoriza o seu ministro que não é, a quem não resta outra alternativa, a não ser renunciar o cargo, foi desmentido por um subalterno ainda agora, o secretário-geral, né? E simplesmente o povo brasileiro que se dane, né? Ele dá, ele, 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 esse, esse sujeito, ele, 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 confirma, né? Ele faz questão de deixar claro que a, a, a pandemia pra ele é uma gripezinha, né? E que não vai comprar vacina de Dória, não vai comprar vacina de comunista, quer dizer, isso é um completo absurdo, é um completo despaltério, né? Esse sujeito efetivamente não tem condições de governar o país. agora, o que vai, o governador Flávio Dino já anunciou, não é? Que vai ao Supremo, que os governadores vão ao Congresso Nacional, vão ao Supremo, né? Pra obrigar a, 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 o cumprimento do acordo, né? O Brasil não pode, o povo brasileiro não pode ficar desprotegido, ele não tem, ele não, não, não opôs, né? Bolsonaro não opôs qualquer razão de ordem técnica pra não aquisição da vacina chinesa, né? É, é, trata-se de questão política ideológica, politiqueiro, né? E da, e da, do ideologismo marrasteiro, mais tosco, né? Colocando em risco a vida de milhões de brasileiros, né? As pessoas querem retomar suas vidas, já é, já são, a maioria do povo é, 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 é desinformada por parte do governo, é mal informada por parte do governo, não sabe, é, até hoje, né? Como agir em relação a essa pandemia, porque se o presidente da república vem a público dizer que é uma, uma gripezinha, né? Anda sem máscara, promove aglomerações, isso dá um sinal ao povo, né? De que pode tudo, né? E ao mesmo tempo ao, ao, ao desprezar, né? A possibilidade de compra da vacina, tá sinalizando que as coisas não são tão graves assim, aqui no Brasil, né? Então, é, 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 de fato, é mais um, mais uma atitude, né? Insandecida desse sujeito, né? E mais do que nunca nós temos que fortalecer o brado e as ações políticas do Fora Bolsonaro. Mas esperando, né? E o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, na linha do que preconiza o governador Flávio Dino, é, põe um paradeiro nessa questão. Como é que tá aí, Leandro? Bom, Andi, pra, pra gente perceber que não é só os brasileiros que estão aqui, os que estão fora também se preocupam muito com a nossa situação, temos aqui a Marilda Jardim da Inglaterra, diretamente da Inglaterra, aqui acompanhando o nosso papo. E o, o Mário Ferreira, ele fala o seguinte, Bolsonaro, Mourão, Maia, Dória e Caterva são crias do golpe que está destruindo o país, são todos capazes dos Estados Unidos. Nunca tivemos, em toda a nossa história, um governo tão confuso, errático, incapaz e entreguista. O Brasil levará anos para reparar os estragos. É isso mesmo. Então, tem muita gente ainda entrando, aqui, aqui da Tijuca, a Thelma Brandão, temos a Rosine, a Clarice do Rio Grande do Sul, a Neide de Vila, todos com muita preocupação em relação a essa questão da vacina. mas vamos dando, então, continuidade ao nosso bate-papo. Nós vimos que domingo a Bolívia passou pelo, teve as suas eleições, depois do ano de 2019 bastante conturbado, e vimos a vitória aí de um, uma pessoa ligada ao ex-presidente Evo Morales, né? Que lições que a nossa esquerda aqui, brasileira, o povo, de um modo geral, pode tirar dessa linda eleição que houve agora lá na Bolívia? Na Bolívia, a hora de apuração não tenha, não tenha terminado, mas a vitória, em primeiro turno, é irreversível, né? Então, o candidato Luiz Arce, do mais, é o vitorioso, né? Com a vitória do povo boliviano, foi uma campanha belíssima, a Bolívia que viveu uma tragédia, né? Parecida com a do Brasil, no ano passado, vai sair dela agora, né? Está reunindo as condições para sair da tragédia agora. O povo boliviano se impôs, o povo boliviano construiu essa vitória, construiu a sua vitória, de retomada da soberania nacional, de respeito aos direitos da maioria, a Bolívia é um estado plurinacional com maioria indígena, e isso tudo está sendo reconformado, será reconformado, tudo isso será retomado, né? E a Bolívia, mais uma vez, entra nos eixos, né? De um país democrático, de um país onde o povo, de fato, vai governar. Não é mera retórica constitucional, né? Foi o que essa campanha demonstrou. Vitória belíssima, né? E que nos dá lições. Primeiro, nenhum cenário é irreversível, nenhum cenário é definitivo, né? Só é definitivo, só é irreversível, se não se acreditar na luta do povo. E essa, acho eu, a maior lição que a Bolívia está nos dando, né? Nós voltarmos a acreditar no povo e no povo organizado. A aposta que se faz, né, a aposta que se faz em instituições de cunho burguês, achar que as instituições, as chamadas instituições, poder judiciário, poder legislativo, garantem soberania popular, garantem desenvolvimento social, garantem conquistas, é embarcar numa canoa furada, né? E, infelizmente, nós aqui no Brasil, ao longo do tempo, nós apostamos muito na lisura e na imparcialidade das chamadas instituições. E deu no que deu. Deu em golpe, deu em lava-jato, né? Deu em prisão do presidente Lula, impeachment, golpista da presidenta Dilma. Que essa vitória da Bolívia nos mostra que o caminho é exatamente o outro. O caminho é a construção do poder popular. O caminho é dar condições ao povo, incentivar o povo a se organizar, a tomar aquilo que é seu, a garantir aquilo que é seu. As riquezas da Bolívia pertencem ao povo boliviano. O lítio pertence ao povo boliviano. E foi esse o recado das urnas. Mas foi, sobretudo, esse o recado do povo boliviano. Que sofreu golpe, que não baixou a cabeça, e um ano depois retoma de uma maneira belíssima, mas mostrando disciplina, mostrando organização, mostrando combatividade, mostrando resolução, retoma o poder. Através do mais, que é o seu mais legítimo representante. Então, fica aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade ao povo boliviano. E eu, particularmente, digo que inveja. Que inveja de que não esteja acontecendo o mesmo aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza de que o povo brasileiro também vai aprender essa lição. O povo brasileiro vai entender que não basta estar indo às urnas, de quatro em quatro anos. E que tem que entender que o fascismo e a extrema-direita não tem o único caminho que eles apontam, é o caminho do desastre, é o caminho da tragédia, é o caminho da derrota do povo. Por isso, se nós não conseguirmos tirá-los antes de 2022, nós temos que derrotá-los fragorosamente nas urnas no ano de 2022. Então, eu acho que essa vitória da Bolívia, do povo boliviano, deixa muitas lições para nós. E eu espero que nós aprendamos com ela. Como é que está aí, Eliana? Bom, não é só você que está com inveja, não. Tem muita gente falando que está indo embora para a Bolívia. Porque as coisas lá estão caminhando melhor. Mas um fator que é bem diferente do que a gente viveu aqui, pelo menos nas eleições, é que o candidato pode ser candidato e a população decidir nas urnas, diferente do que aconteceu aqui nas nossas eleições de 2018, né? O candidato que talvez o povo escolhesse foi proibido de concorrer nas eleições, né? É verdade, mas lá na Bolívia o povo se impôs. A direita não teve condições durante o processo eleitoral, por mais que tenha tentado, tenha pensado, mas não teve condições políticas de dar continuidade ao golpe. Porque a força popular foi avassaladora. Então, criar poder popular é isso. Povo nas ruas, mas organizado, né? Sabendo o que quer. Foi o que o povo boliviano mostrou para todo mundo. Quando o povo quer, quando o povo está organizado, quando o povo não aceita golpe, não aceita ser enganado, o povo é vitorioso. E o povo boliviano mostrou isso. O Adi, dando continuidade, e voltando um pouco na nossa primeira questão que foi tratada sobre a vacina, a preocupação está muito grande em relação a isso, e tem um outro fator que o Bolsonaro vem repetindo aí, que a vacina não será obrigatória, né? A Kátia Wayne, ela diz que essa já está na lei, que a vacina, quem se negar a tomar, não poderá receber nem Bolsa Família e nem participar de concurso público. Na sua opinião, o que você considera? Ela deve ser obrigatória? Não deve ser? Deve ser o pessoal, a decisão? O que você pensa sobre isso? Não há a menor dúvida que a vacina, ela tem que ser obrigatória, né? E com sanções para quem se recusar a tomar a vacina. Não se trata aqui, nós estamos tratando de uma pandemia, ou seja, de uma epidemia mundial, que já matou milhões de pessoas, que já contaminou aqui no Brasil milhões de pessoas e matou milhares. Nós vamos chegar ao final do ano, talvez, na casa aí, de 170, 180 mil mortos, no período de um ano. Isso é inaceitável. Então, não se trata aqui de prevalecer vontade individual. Qualquer vontade individual deve estar submetida ao interesse coletivo, ao interesse público, ao interesse da comunidade. Não é uma doença que se contrai e que morre com você, que se esgota no indivíduo. não. Ela, quem contrai o vírus, transmite o vírus. Então, não tem o direito de dizer que não quer se vacinar, de alegar uma suposta liberdade individual. Essa liberdade individual, em casos como esse, não existe. Ela está submetida à vontade geral, à vontade da esmagadora maioria, à vontade do país, à vontade do coletivo. Agora, nós vamos, nós temos que entender, nós temos que nos lembrar o quanto desse negacionismo ao longo dos anos, desses movimentos que vira e torna, que aparecem de antivacina, os males que isso causa. essa história de que a vacina é comunista, essa história de que a vacina não resolve nada, essa história de que a vacina produz efeitos adversos, contrários àqueles que quem defende a sua aplicação. os efeitos são contrários, isso é criminoso. Acho até que deveria, eu que não sou adepto a toda hora estar tipificando fatos como crime, mas isso aí é um crime que deveria estar tipificado. passar notícia falsa, distorcer, criar no povo um sentimento antivacina, isto tinha que ser considerado crime. Agora, vamos enfrentar uma situação muito difícil porque nós temos um presidente da república, nós temos um governo que despreza, que minimiza essa pandemia e o presidente já disse, o Bolsonaro já disse que a vacina não tem que ser obrigatória a coisa nenhuma. Ou seja, vai insuflando um sentimento antivacina que pode, no momento em que a vacina for ser ministrada, causar distúrbios sociais, causar revoltas. Nós já tivemos aqui no Brasil, tivemos no Rio de Janeiro, na época da febre amarela, a chamada revolta da vacina. Ora, naquela época, não se detinham tantas informações, no começo do século XX, o povo, os povos, não dispõem de tantas informações como dispõem hoje. Os meios de comunicação, pelo menos nessa parte, têm atuado de uma maneira de razoável para boa, dando as informações necessárias e se colocando ao lado da ciência, se colocando ao lado da informação verdadeira. Então, não há inaceitável permitir movimentos antivacinas aqui no Brasil. O presidente da República tem que ser detido em relação a isso, tem que ser contido. ele não pode estar divulgando impressões falsas, notícias falsas acerca da vacina. Nós temos aí dois movimentos que diz respeito à pandemia e ao seu enfrentamento. Nós temos aí dois confrontos com o Bolsonaro. Um, já tratamos dele, a questão da vacina chinesa e o outro é esse, a obrigatoriedade da vacina. Não há que falar aqui em liberdade individual, em livre-arbítrio. Isso não existe quando você, ao não se vacinar, pode pôr em risco e vai pôr em risco a saúde, a integridade física e a vida de outro. Então, a vacina tem que ser obrigatória. A Cacau Glória até comenta, fala, perfeito, Adi, é o coletivo sobre o individual que prepondera nesses casos. Justamente porque a opção não termina na própria pessoa, mas ela, ao não tomar, transmite a outras, né? Bom, Adi, mudando agora de assunto, tivemos aí essa semana um relatório da ONU em que o Bretas é denunciado por perseguir advogados, né? A imparcialidade dele. Você acha que depois dessa denúncia, assim, daqui para frente, ele vai mudar a sua postura e a sua intransigência em relação aos advogados ou ele não vai dar muitos ouvidos para essa denúncia feita na ONU? A questão desse juiz Marcelo Bretas não se resume a perseguir advogados. O Marcelo Bretas, ele persegue a Constituição, persegue no sentido negativo, ele hostiliza a Constituição, hostiliza o direito, hostiliza a ordem jurídica. São inúmeros os episódios de arbítrio, né? Esse juiz, né? Na franquia, aqui do Rio de Janeiro funciona a franquia da Lava Jato, da qual ele é o titular, ele é o gerente. São inúmeros. Ele apenas, com a sua franquia, ele quis ultrapassar Curitiba em termos de arbítrio, em termos de desrespeito à Constituição, em termos de desrespeito à lei. Eu não sei se vocês lembram, mas quando ele tomou posse como juiz, ele ainda havia ali na mesa dele, provavelmente deixado pelo seu antecessor, o juiz que funcionava lá no gabinete dele, não sei, mas tinha ali o lugar onde estava alocada a Constituição, né? ele fez questão de se tornar público. Naquele momento, ele estava substituindo a Constituição pela Bíblia, o que já era para ter perdido o cargo naquele momento, porque a Constituição garante, a Constituição estabelece que o Estado é laico, o Estado não tem religião, o juiz no exercício das suas funções não tem religião, a religião é algo da consciência individual de cada pessoa. Então, o juiz não pode aplicar as suas decisões nos seus pronunciamentos como juiz preceitos de natureza religiosa. Ele tem que aplicar a Constituição e as leis. O Marcelo Bretas, a partir daí, vem numa atuada, numa batida de desrespeito às leis e à Constituição, que culminou há um mês atrás, ou pouco mais de um mês atrás, nesse episódio, né, de que diversos advogados e advogadas foram objetos de abuso de autoridade por parte do Ministério Público, e do juiz preto. Isso causou reação imediata dos órgãos de classe, da OAB, da advocacia brasileira. E agora, o relator da ONU sobre a independência do judiciário, ele está questionando o governo brasileiro sobre essas operações policiais contra advogados e em relação à própria imparcialidade do juiz Marcelo Bretos. Vamos nos lembrar que também, há pouquíssimo tempo atrás, ele foi no TRF aqui da segunda região, ele foi considerado como juiz que age parcialmente, por ter participado de um ato, né, o órgão especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por 12 a 1, esmagadora maioria, que aquele apoio aberto demonstrado por Marcelo Bretas a Bolsonaro no ato público era incompatível com as suas obrigações profissionais, era incompatível com o dever de imparcialidade, que é algo que qualquer juiz tem que ter, juiz que não tem imparcialidade, como Sérgio Mouro não tinha, como Marcelo Bretas está mostrando não ter, não pode ser juiz, né, não pode estar participando de atividade política partidária, né, e o que que ele, o exercício da franquia da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, qual tem sido o tom, né, em relação aos advogados, perseguidos sobretudo se eles defendem político, né, e foi o que se viu com o Cristiano Zanin, que coordena a equipe de defesa do presidente Lula, né, e que foi o alvo principal daquele abuso de autoridade que nós estamos falando e que está sendo condenado pela ONU. se ele vai, a partir daí, se converter à Constituição, se converter ao Estado laico, não é abandonar a sua religião, é saber que, como agente público, ele não pode estar impondo a sua religião aos outros, né, eu não sei se isso vai, se essa decisão da ONU vai intimidá-lo, né, ele tem mostrado que não se curva a legalidade, que não se curva ao ditame da Constituição, mas, de qualquer maneira, essa atitude da ONU, desse representante da ONU é importante, né, porque mostra para todo mundo como essa parte fascista do sistema de justiça brasileiro está agindo aqui, e que tem sido tão nefasta à democracia brasileira, tem sido nefasta ao devido processo legal, nefasta à Constituição, e é grandemente responsável pelo estado de coisas que nós estamos vivendo hoje com o governo Bolsonaro, né, então, ainda que num primeiro momento ele, isso não seja um fator de contenção por parte do Bretas, mas, mais à frente, acho que essa medida, juntamente com outras, vai acabar fazendo com que o sistema de justiça volte, né, aos trilhos da democracia. Como é que está aí, Helena? Boa dia, a Cristina Cavalcante, ela diz que o Bretas faz parte dos quadrilheiros de toga, assim como Moro e Dallagnol. Na justiça, há realmente uma quadrilha de toga? É, eu não vou, eu não vou aqui assumir, né, a expressão quadrilha de toga, mas, sem sombra de dúvida, há juízes e membros do Ministério Público que atuam contra a lei, se organizaram na Lava Jato para atuar contra o direito, para atuar contra a Constituição, contra direitos e garantias individuais, sem sombra de dúvida. Espero que, mais à frente, venham a sentar no Banco dos Réus por causa disso. está no ar, hein, velha? Oi, oi. Você está no ar ainda, Helena? Eu estou, mas, pelo visto, o meu som deu uma falhada, mas estou de volta. Bom, é, e o Reco Bastos, ele, na verdade, foi mais abrangente, ele disse que, na verdade, há um quadrilhão nos três poderes, né? Mas, dando continuidade, Adi, nós falamos há algumas semanas aqui sobre a nova vaga que se abriu no STF e a indicação do Bolsonaro, do desembargador Cássio Nunes. embora a gente ainda tivesse a época dúvida de que isso iria à frente, ele agora está sendo sabatinado no Senado, né? O que que você está achando dessa sabatina do, talvez, futuro ministro do Supremo? Eu assisti a parte da sabatina, né? Antes de conversar com vocês e isso aí é um modelo, esse modelo de nomeação para a Corte Suprema, né? Aqui no Brasil, ele é em boa parte copiado do modelo dos Estados Unidos, em que o presidente nomeia o o integrante, né? Da, da Suprema Corte, né? Então, aqui no Brasil é o presidente da República quem nomeia os membros do Supremo Tribunal Federal, e há após a indicação antes da nomeação a Constituição prevê tanto lá quanto aqui que vai-se o candidato, né? O indicado, no caso, pelo presidente vai submeter a uma sabatina no Senado, no Senado de lá e no Senado daqui. Aqui a sabatina fica a cargo da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, nos Estados Unidos, essa sabatina às vezes dura dias, né? E é extremamente rigorosa, muitas vezes inclusive arbitrária, né? Quem, quem, o indicado, os indicados pelo presidente não levam boa vida, são sabatinados, inclusive tem a vida pessoal escrutinada, já houve aí episódios aí que de ter se tornado, né? Algo que é tão restrito quanto a nomeação de um juiz, mesmo que um juiz para a Suprema Corte, mas lá nos Estados Unidos ter se tornado motivo de debate público, de mobilização de segmentos, né? quanto me lembro do caso de um ministro, de um ministro, lá eles não têm essa nobiliarquia, não, lá é juiz mesmo, juiz da Suprema Corte, aqui é ministro, embargador, mas ele está nativo ainda, não se aposentou, eu me esqueci do nome dele, é um é um juiz inclusive negro, né? e foi acusado quando indicado pelo presidente, se não me engano, Bush, Reagan, não me lembro mais, é uma antiga colega de trabalho, colega de escritório de advocacia, né? Veio a público dizer que foi assediada sexualmente por ele, quase que ele não consegue a nomeação, né? quase que ele não consegue. Por que que eu estou dizendo tudo? Afora, afora essas questões da vida pessoal, mas ali eles são rigorosamente escrutinados quanto ao saber jurídico, né? Se de fato tem o devido conhecimento para ocupar uma cadeira na Suprema Corte. Ora, aqui no Brasil é um jogo, tradicionalmente, é um jogo de compadre. Eu acho que quem passou o maior de sabores na Sabatina foi o atual ministro Elson Fachin. Por quê? Porque ele era tido como petista, era tido como esquerdista. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, obviamente, com maioria reacionária, conservadora, direitista, deu um aperto lá no Fachin. O Fachin suou, mas pelos motivos absolutamente, por motivos despropositados. Hoje, aí, o ministro que era. Eu acho que aqueles que tentaram inviabilizar a sua nomeação devem estar arrependidos, que o Fachin tem mostrado ser um ministro obediente à desobediência à Constituição, à hostilização aos direitos e garantias fundamentais. É o braço, é a longa-manos da Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, em via de regra, aqui no Brasil é jogo de compadre, como mais ou menos está sendo essa sabatina do desembargador do Cássio Nunes. Ele vai passar a nossa sabatina, vai ser nomeado, agora, o que ele vai ser como ministro do Supremo Tribunal Federal, aí, só o tempo vai dizer. Parece que a toga, pelo menos isso aconteceu em relação a alguns, a toga tem um efeito transformador. O sujeito era uma coisa antes, vira outra coisa depois, quando se investe da toga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E vira, infelizmente, outra coisa para pior. Temos aí alguns exemplos, né, no nosso Supremo Tribunal Federal. É uma sabatina que não diz muita coisa, enfim, ele, dentro daquilo que costuma ser, ele está até saindo bem, está saindo razoavelmente bem, né, mas não está tendo que, pelo menos até o momento em que eu assisti, não sei como é que está agora, sem nem se já terminou, enfim. Mas, aparentemente, ele não vai ter que transpor nenhum obstáculo difícil de ser transposto, não, para chegar à nomeação. Aqui no Brasil é isso, eu acho que essa sabatina no Senado deveria ser levada mais a sério, né, nos momentos aí de, não, a se manter esse modelo, deveria ser levado mais, mais a sério. Embora o modelo que eu defenda hoje, né, em termos de, de suprema, suprema corte, corte constitucional, é que haja, de fato, uma corte constitucional, o Supremo Tribunal Federal dê lugar a uma corte constitucional de fato, de guarda da Constituição, de guardiã da Constituição, né, fora da estrutura do poder judiciário e com mandato. Essa história da vitaliciedade, do meu ponto de vista, está superada historicamente. Não é, se já deu certo até um determinado momento, o meu ponto de vista não dá mais certo, eu acho que esse modelo de suprema, ele tem que dar lugar a um outro modelo, mais democrático e menos sujeito aos clamores populares, né, ou pseudo-populares, como o Supremo Tribunal Federal de agora é. Que ministros acham que tem que dar satisfação à maioria de ocasião, né, não satisfação à Constituição e à prova dos aulas. É isso que tem acontecido ultimamente com o Supremo Tribunal Federal. E aí, Helena, como é que está aí? O Adia Cacau, Glória, te faz uma pergunta. Na verdade, os magistrados não devem se deixar influenciar por suas ideologias partidárias e seus julgamentos. Pelo menos, este é o dever ser, não é, o Adia? é claro que imaginar o juiz qualquer um de nós, ele vive em sociedade, ele teve um processo de formação, né, antes de ser juiz, ele, talvez, tivesse suas preferências partidárias, eu quero dizer que essa neutralidade, essa neutralidade que muitas vezes se exige, ela não acontece, ninguém é neutro, né, você tem seus, agora, o que não se pode é impor a sua ideologia, o que não se pode é agir em favor de preferências religiosas partidárias, né, no exercício da magistratura e julgar com o olho nas ruas, não se pode julgar com o olho nas ruas, você julga com o olho no processo, com o olho na Constituição, infelizmente, alguns, infelizmente, o sistema de justiça, isso também acometeu, essa patologia, acometeu o Supremo Tribunal Federal, então, a justiça se transformou, basicamente, num partido político, em que a política fala mais alto que o direito, ou que um suposto sentimento moral fala mais alto que o direito. Isso é, isso não pode ser inaceitável, né, isso, um dos resultados desse tipo, né, de comportamento, de politização exacerbada do judiciário, nós estamos vendo nos dias de hoje aqui no Brasil, né, isso levou a derrocada da democracia, levou ao advento, né, do neofascismo no governo brasileiro. é isso que nós estamos vendo hoje. Mais alguma questão aí, Leandro? Adi, acho que para finalizar o nosso bate-papo hoje, muitas pessoas, assim, sobretudo, depois que a gente falou das eleições lá na Bolívia, talvez inspirado por essa, esse movimento todo que houve por lá, considera que a esquerda aqui no Brasil está muito parada, né, que a gente precisa, a despeito da pandemia e com todos os cuidados necessários, a gente precisaria ocupar as ruas, fazer manifestações, só dessa forma a gente conseguir mexer um pouco nessa estrutura e tentar uma mudança na sociedade. Talvez seria bom você dar um pouco da sua visão sobre isso, porque foram muitas pessoas aqui com esse anseio e talvez com essa dúvida também, em função do momento que a gente está vivendo em termos de saúde, né? Olha, eu concordo com a conclusão, agora, o nosso problema são as causas, né, não dá para a gente, bom, eu mesmo disse aqui que estava com inveja do que estava acontecendo na Bolívia, tal, mas a Bolívia tem a sua formação social, sua formação política, sua formação histórica, como o Brasil tem a sua, né, e a esquerda, aquilo que nós chamamos de esquerda, né, está inserida dentro dessa dinâmica, dentro dessa dessa dimensão. Nós precisaríamos aí ter vários programas, vários bate-papos como esse, para saber em que momento a esquerda brasileira, ela, enfim, eu acho que a esquerda brasileira, ela abriu mão de um projeto revolucionário, né, ela resolveu jogar as regras do jogo, só que são regras do jogo das quais ela não participa, ela apenas adere, né, e isso, do meu ponto de vista, nos enfraqueceu muito. Nós passamos a ter ilusões, né, de que as instituições, né, o sufrágio periódico, né, e a partir daí tentar com medidas sociais, né, ampliar a democracia, deixar, fazer com que ela ganhe uma densidade social, nós fomos derrotados nesse projeto, então, nós precisamos nos repensar, não é só repensar o Brasil, é repensar o nosso próprio papel na história brasileira, papel da esquerda, mas a esquerda brasileira não fala mais de socialismo, pelo menos boa parte dela, pelo menos a esquerda hegemônica, não fala mais em luta de classe, né, não, enfim, nós nos desarmamos, quando eu digo nos desarmamos, não é nos desarmamos, não estou falando de arma de fogo, estou falando de o nosso arsenal ideológico, né, nós deixamos de ser anticapitalistas, nós resolvemos democratizar, digamos assim, um capitalismo, atuar nas frestas do capitalismo para obter determinados ganhos sociais, como derrotados, enfim, mas isso é conversa para um amplo debate, enfim, é uma opinião marginal que eu estou dando aqui por conta do assunto ter surgido. mais alguma questão aí, né? Não, seria isso, o Cleiton, ele sugere que em relação a essa questão, desse anseio de ocupar as ruas, que primeiro a gente precisa se unir nas bases e já começar a mudança nessas eleições que estão por vir aí no próximo mês, né? É verdade, nós temos aí um espaço que é esse processo eleitoral, de 2020, um espaço que nós temos que ocupar elegendo candidatos à esquerda, candidatos e candidatas à esquerda para os executivos municipais e para as câmaras municipais. No momento que nós, agora, o que nós não podemos é perder de vista, não podemos perder a perspectiva de que a eleição não resolve o problema do povo, né? o parlamento, seja ele municipal, estadual, federal, é uma trincheira de luta, mas não é a principal, uma trincheira importante, mas não é a uma trincheira que nós temos que ocupar, mas é insuficiente, isso tem que estar articulado com a luta mais geral, com a luta, com o projeto estratégico, né? enfim, e que do meu ponto de vista aponte um horizonte socialista. Mas, repito, isso é uma discussão muito árdua, complexa, nós já estamos aqui no final da nossa conversa, mas acho que esse debate ele tem que acontecer, ele tem que ser permanente. Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês aqui, na próxima quarta nós voltamos com mais um hora 13, né? E, forte abraço, uma boa semana ainda dos dias que restam dessa, e vamos à luta, né? Vamos nos mirar aí na Bolívia, esse é o exemplo do momento, a Bolívia, né? Energia, combatividade, saber, que não há derrotas definitivas, né? Há vitórias adiadas, é com esse espírito que nós temos que atuar também aqui no Brasil, E derrubar o fascismo, né? Que se instalou aqui em 2018. Então, um forte abraço pra vocês e até a quarta-feira.